E lá no BBB 24, o Davi está revoltado com a Vanessa Camargo após ela dar um tapa em seu pé enquanto ele estava dormindo. Ele foi ao confessionário e está pedindo à produção a sua expulsão e para tomar medidas drásticas contra ela. Ele alega que ela estava perturbando a sua paz lá no quarto e o incomodando, tirando seu espaço. A Isabelle está a todo momento pedindo para o Davi ir dormir porque daqui a pouco tem prova do anjo e é uma prova muito importante que pode salvar o Davi do paredão. Deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês acham dessa atitude do Davi de pedir a expulsão da Vanessa Camargo e se vocês acham que é para expulsão a atitude dela. Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião e se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like. se inscreva e também ative o sino das notificações que daqui a pouco tem mais vídeos aqui no canal de tudo que rola lá no BBB Brasil para vocês. Então se você não é um inscrito, corre e se inscreva que a gente solta o vídeo a todo momento para vocês. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.